Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal IED. Nesse vídeo, vou falar sobre ProxySquid. Vou mostrar a parte teórica, vou demonstrar como que se faz a configuração e no próximo vídeo, vou mostrar a prática. Mas lembre-se, prática sem teoria é tentativa e eu. Então, assista também a parte teórica. Vamos lá! Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Então, pegue o link desse vídeo e coloque lá no WhatsApp ou lá no seu grupo da sua faculdade. Vamos lá! Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nós vamos precisar, para essa aula, do VirtualBox, Debian 10. Aqui está o link já do que você vai precisar. Toda explicação teórica já está aqui no capítulo do livro de Proxy, que está aí na descrição e que é de graça. Pode pegar à vontade, incluindo slides. Além do vídeo, slides e texto. Vamos lá! Tranquilo! Como será a dinâmica da aula? Vamos ver o conceito, vamos falar sobre Proxy. Vou demonstrar aqui as formas de se configurar, a abordagem que vamos ter. Vou falar como obter os arquivos e fazer a configuração do Squid. Aí, eu vou escolher, baseado no material, baseado na avaliação do material. Então, aqui no final do capítulo, tive que rolar muito. Você vai encontrar, então, a prática do capítulo. O número 24 pode ser que ele mude, porque eu estou sempre adicionando novos capítulos. Então, eu vou demonstrar a prática no próximo vídeo do livro. Vamos lá! O que é Proxy? Para que serve Proxy? E qual o valor do Proxy para a minha organização? Então, a minha organização tem que manter um certo controle no seu parque tecnológico. Eu não digo que o controle é algo assim, autoritarismo. Não! É porque o próprio controle do ambiente tecnológico vai fazer com que a dinâmica das pessoas, da convivência das pessoas, fique mais correta na visão organizacional. Isso é um grande valor para o uso de Proxy. Proxy é muito utilizado. Então, Proxy é um serviço disponibilizado por alguns elementos dentro da rede. Não necessariamente está no gateway, ou seja, na borda da nossa rede. Pode ser uma máquina interna, que através de tunelamento, consiga, ou através de regras, consiga chegar fora dessa minha rede. E, naturalmente, que por este elemento, ou estes elementos, os clientes, as máquinas, estações de trabalho, conseguem ter serviços HTTP, HTTPS, FTP, entre outros tipos de serviços, naturalmente, portas. Isso é organizado e controlado pela organização. Então, a organização tem um plano para implantar um serviço como esse. Então, o Squid é um poderoso serviço proxy, utilizado para fazer este controle de acesso à rede mundial. Então, podemos ali habilitar portas, desabilitar portas. Ah, mas e o gateway? Ah, vou mostrar para vocês que nem é preciso que tenha um gateway configurado no cliente. O Squid também faz cache de arquivos estáticos. Ou seja, imagine que você está pegando uma página do Google. Então, o Google tem aquela imagem lá da capa. E aí, o seu colega do lado logo em seguida acessa o Google também. Ambos utilizam o Squid. Quando o seu colega for pedir a página do Google, o que ocorre? Quando você pede uma página HTML, vem o HTML, o HTTP 1.1, tá? E no 1.2. Depois, o teu browser começa a pedir todos os elementos externos ao corpo. Ou seja, as imagens, o som. É raro ter música, né? Então, depois ele vai pedindo. Imagem, com certeza, em larga escala. Então, o seu colega, quando for pedir a imagem, o próprio Squid dentro da tua organização responde para ele. Um arquivo estático. Com isso, reduz o consumo, então, da sua conexão com a UAN. E, então, a tua rede, teoricamente, anda mais rápido. Por quê? Porque o ponto mais fraco da sua rede está na ligação entre você e a UAN. Controle sobre o tráfego. Então, por exemplo, eu posso controlar palavras como jogos. Eu não posso dizer outras palavras porque eu posso tomar um strike aqui no YouTube. Aquelas outras palavras que não se pesquisa numa organização. Então, eu posso fazer esse tipo de controle. Fazer proxy reverso. Eu posso fazer o proxy reverso, mas eu não recomendo o proxy reverso com o Squid. Eu recomendo com o Nginx. E tem um vídeo aí no canal que eu explico como fazer, então, o proxy reverso com o Nginx. Bom, não necessariamente o Squid está entre o cliente fisicamente e o servidor fisicamente lá que está te respondendo. Ele poderia ser um elemento dentro da rede. Mas aqui eu coloquei para evitar que você tenha que criar três máquinas virtuais aqui dentro da nossa prática. Pode ser que você tenha, então, problema de memória. Então, eu concentrei ali todo o serviço naquela máquina ali que está com o nome Squid. E deixei o cliente lá na outra ponta. Hoje nós vamos utilizar um cliente gráfico. Pode ser um Linux gráfico ou até mesmo um Windows, que teoricamente ele é gráfico. Bom, então essa máquina Squid terá a seguinte configuração de interfaces. Terá uma interface ligada para a rede mais abrangente, que nesse caso é a ENP0S3. E terá uma rede ligada na rede interna aonde terá o meu cliente. Vou utilizar IP estático agora, nesse ponto. Vocês já tiveram aula comigo de DHCP. Então, pode-se também aplicar DHCP. 192.168.201. 255.255.255.0. Network. 192.168.200.0. E Broadcast. 192.168.200.255. Ou seja, vamos operar na rede 192.168.200.0.24. Essa é a rede interna. Acabou. Reiniciei essa máquina. Já o cliente, olha que interessante. O cliente não precisa de ter configurado o gateway padrão. Vou também utilizar IP fixo no cliente, porque a aula de DHCP incorporada com essa aula vai ficar muito grande. E eu já dei essa aula de DHCP lá em outro momento. Já está, inclusive, no canal. Então, veja que eu não coloquei aqui o gateway. Ah, então como que o pacote vai sair dessa máquina cliente e chegar até a internet e ser um gateway? Vamos usar o proxy. Bom, e naturalmente, antes de você iniciar, sempre pinga ali interno e vê se está tudo certinho. Beleza. Tudo certinho. Ambas as máquinas estão configuradas e estão pingando ali. Naturalmente, se você pingar de uma na outra, você já nem precisa de entrar na segunda para testar. Foi, voltou. Então, está tudo certo. Vamos fazer a instalação do Squid. Bom, eu vou instalar com o Squid 3. Por quê? O Squid, ele sofre alterações. Com o passar do tempo, naturalmente, todo programa sofre alterações. E algo que é muito solicitado é alterações em arquivos de configuração. Então, eu vou me manter com o Squid 3, que tem um arquivo de configuração específico. Então, tome muito cuidado. Se você for procurar na internet como instalar o Squid, como instalar o Squid, estou com o erro e tal, tome cuidado. Arquivos de versões anteriores do Squid possuem tags diferentes. Eu estou chamando de tag, mas são variáveis. Diferentes. Então, pode ser que encontre problema. Olha bem se você está vendo ali um tutorial ou se você está vendo ali um tutorial da versão correta do teu Squid. Se não, você vai ter problema. Faz o update, natural. Depois, instalação. APT, install, squid 3, traço Y. E, ó, tudo vai que vai bonito. No cliente. Nos equipamentos clientes não é necessário nenhuma instalação de nada. Vamos apenas fazer configuração. E a abordagem que eu pretendo fazer no meu cliente, ou seja, nas estações de trabalho, que vão me trazer aqui a abordagem que eu vou tomar aqui na minha configuração do Squid. Por quê? Vou falar logo, logo. Pense. Você tem 3 mil computadores para configurar. E aí? Você vai configurar a proxy de um por um na mão? Ah, tem outras opções. Tem outras abordagens. Ah, eu tenho dois computadores. Pode ser que eu configure na mão. Não tem problema. Dois computadores. Um, dois. Você entende? E tem uma terceira. Que seria o uso de proxy transparente, que eu não recomendo. E eu vou falar aqui com mais detalhes. Então, vamos falar sobre essas abordagens. Vamos explicar uma por uma agora. Então, como eu pretendo abordar a minha estação cliente, que vai se conectar ao Squid para ter acesso à rede mundial. Então, que vai me definir. Três abordagens. Configuração manual de máquinas. das estações de trabalho. Ou eu posso utilizar o DHCP. Eu já ensinei para vocês na aula de DHCP. E falei lá que é possível, se utilizar o DHCPack, aquele pacote enviado pelo DHCP para as máquinas, para transportar, além de IP, máscara, DNS, também outros, outros, outras informações. Mas eu não mostrei quais. Fizemos uma instalação simples e uma configuração simples do DHCP. Hoje eu vou mostrar para vocês como adicionar informações de proxy do DHCP Pack. Por quê? A partir desse momento, fazendo isso, você pode ter três mil máquinas para configurar. Não importa. Você vai configurar o servidor Squid, vai configurar o servidor DHCP. Vou mostrar que também tem uma jogada de um Apache aí. Aguarde que eu vou demonstrar. E, naturalmente, as três mil máquinas, quando elas reiniciarem, ou quando elas iniciarem, não sei se elas estão desligadas já, elas vão obter informações de proxy por DHCP. Essa é a melhor forma quando o teu parque é considerável. Essa é a melhor forma. A dois. Quando você tem uma máquina, duas máquinas, a forma um é mais do que suficiente. 3. Proxy transparente. Por mais bonito que pareça, não é a melhor forma. E eu vou mostrar o porquê. Vamos lá. Bom, se você for configurar na mão, conforme eu falei, você vai ter que percorrer todas as máquinas, clicar lá, Network, Proxy, e definir manualmente. E se você for definir manualmente, sempre coloque o IP do Squid, a porta do Squid, e diga que todas as portas que forem requisitadas por esta máquina vão seguir para o Squid na porta 3128. É comum também não se usar a porta 3128. Por incrível que pareça, embora o Squid tenha como padrão a porta 3128, o povo utiliza a porta 8080. Por quê? As duas portas que menos tem restrições de firewall são as portas 80 e 8080. Sério, exatamente. Então, os caras já trabalham com essa ideia. Mas, no meu ponto de vista, 3128, ela é uma porta muito boa e, no meu ponto de vista, é recomendada. Bom, nesta configuração da abordagem 1, tudo por proxy, eu não preciso de configurar o Gateway. E qual é a vantagem de não precisar configurar o Gateway? Todas as conexões que o proxy permite passar serão atendidas. Todas as conexões que o proxy não permitir serão negadas e não tem, preste atenção, não tem uma segunda forma do cara se conectar. Só tem pelo proxy. Quais são as regras que podemos colocar no proxy? Regras de portas? Sim. E também, as CLs. Eu vou ensinar vocês a montar as CLs na mão. Tudo bem? Então, é um ambiente muito restritivo para o cliente. Ele força a passagem obrigatória de tudo pelo proxy. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Tudo bem? Lembre-se que para uma organização, controle, controle, infelizmente, o ser humano ainda não está preparado para ter liberdade total, é o que eu estou observando. Tudo bem? Utilizar DHCPack para distribuir, além de IPs, dados de proxy, que é a segunda abordagem que eu falei. Também não é preciso o Gateway. Você também não precisa. Inclusive, não se coloca a configuração de Gateway no DHCP. Então, as máquinas não têm Gateway. E isso é interessante. Eu só, até a diferença da abordagem 1 para a abordagem 2, é apenas eu simplifiquei a minha configuração das estações de trabalho. Mas eu complico na configuração do servidor. Por quê? Na abordagem 1, basta o switch configurado no servidor, configuração mínima, vou de máquina em máquina, configura aquela abinha lá de proxy, acabou. Na abordagem 2, além do squid, eu tenho que instalar o DHCP server e o Apache. Por que o Apache está na jogada? O Apache está na jogada porque dentro da minha rede local eu vou ter que disponibilizar um arquivo chamado alguma coisa ponto pack, que é um pacote extra adicionado no DHCP. E isso é um arquivinho, simples, arquivo de texto, que é distribuído pela porta 80 internamente na organização. Pela porta 80 na organização. Para isso eu utilizo o Apache, que é um dos caras mais simples. Ah, posso fazer por Nginx? Pode fazer por Nginx. Posso fazer por Node.js? Pode fazer. Só que, lembre-se, Apache, Node.js, Nginx ainda são simples, são leves. Tem outras soluções mais pesadas que você não usaria. Internet, for Mention Service, então CAT, isso aí você não utiliza. Pesado demais para o nosso ambiente. E é comum também se colocar os três serviços na mesma máquina. E eu vou fazer isso aqui por um motivo simples. Falta de memória para abrir muitas máquinas virtuais. Vamos lá. Abordagem 3, que aqui eu não recomendo. Fazer interceptação de Porta 80. Eu não recomendo. Vou mostrar o porquê. Muitos sites também não recomendam. Mas algumas pessoas gostam de fazer, não sei porquê. É tipo assim, não clique nesse botão. O cara clica no botão. Entende? Eu vou mostrar o porquê. Então, a ideia é que as estações clientes tenham Gateway. Ah, eu já não gostei. Ter Gateway significa então, sockets acontecerão, portas acontecerão e eu vou ter que trabalhar muito na IP tables. Então, estou mudando o ponto ali do Squid para o IP tables, para portas. E eu vou ter que também ter um cuidado com a Porta 80. Fazer um redirecionamento interno. quando uma carta vai sair da sua rede para a rede externa pela Porta 80, eu vou interceptar ela e vou consumir pelo Proxy. Essa é a gambiarra. Eu não gosto muito disso. Vamos lá. Além da forma que eu vou abordar essa minha configuração, eu também tenho um escopo de acesso. Como assim? Vamos lá. eu vou deixar todas as máquinas da minha rede acessar o Proxy? Eu vou deixar apenas algum grupo de computadores acessarem o Proxy? Ou eu vou deixar apenas uma ou outra máquina acessar em um Proxy? Entende? São escopos de acesso. Ah, mas não é melhor deixar todo mundo acessar? Hum, tome cuidado. Eu posso ter duas ou mais redes na minha organização. Você nunca liga o Wi-Fi na sua LAN. Você jamais faça isso. Se você está ouvindo esse vídeo e está no trabalho, dá uma confirmada se o teu Wi-Fi da tua empresa está ligado direto na LAN. E se você está em casa e vai para a empresa amanhã, dá uma olhadinha. Você está autorizado a puxar o cabo. Sério mesmo. O Wi-Fi é um dos maiores riscos para a tua organização. Depois do ser humano, o Wi-Fi é o segundo maior risco. Essa é a verdade. O ser humano é o primeiro maior risco. Inclusive, é o ser humano que coloca o Wi-Fi direto na LAN. Então, você pode ter uma política diferente para o seu Wi-Fi e uma política diferente para a tua LAN. E aí você pode querer o que? Cercar elementos no Squid para quem está vindo, por exemplo, do Wi-Fi mais restritivo. Entende? Fazer com que do Wi-Fi jamais o cara consiga chegar na tua LAN? Ou seja, que o roubo de informação não seja facilitado. Tudo bem? Então, veja que realmente se pensa no escopo, na abrangência, então, ali, do meu proxy. Vamos lá. A configuração básica do Squid é nesse arquivo squid.conf. Eu costumo dizer para vocês que está tudo tão aí que esse arquivo tem mais de sete mil linhas. Entenderam? Mais de sete mil linhas. Inclusive, é comum se renomear esse arquivo e começar o arquivo do zero. Mas eu não quero que vocês façam isso porque vocês têm que aprender os setores desse arquivo. Esse arquivo, então, ele é dividido em setores. Ok? Então, você dá mais ou menos uma olhada nos setores. Já sabemos para onde pular, para onde ir. E aí, você dá mais uma olhadinha no arquivo, se adapta com as possibilidades que o arquivo te dá, aprende e no futuro de posse de tanto conhecimento você já pode fazer o que a galera experiente de administração de redes faz. Renomei esse cara aí. Eu fiz um comandinho em Python que eu limpo o arquivo. Ele passa, limpa o arquivo e já deixa o arquivo enxutinho. Apertadinho para mim do jeito que eu gosto. Vamos lá. Vamos, então, utilizar o primeiro escopo. Todas as máquinas que têm acesso ao router ou ao computador que tem o Squid possam, então, acessar o serviço do Squid. Tudo bem? Acessar o serviço do Squid. Se vai conseguir passar pelo Squid é outro assunto. Mas acessar o Squid isso aí. Então, vamos lá. Olha, na linha 1411. Como que eu chego lá? Rolando? Não. Control Underline. Control Underline. Você vai, então, abrir no Nano a opção de digitar o número da linha e ele pula até a linha. Se você está utilizando o VI, você vai procurar por End Finale Deny All. Aí, você vai pular até ali. Tudo bem? Beleza. Faça isso. Você vai pular. E aonde vai estar? A HTTP, Access, Deny All, você vai colocar por Alô All. Você vai trocar o Deny por Alô. Então, você vai permitir que todo mundo acesse. Acabou. Todo mundo que tiver acesso ao Squid por meio da rede tem acesso ao serviço do Squid. Eu não estou dizendo que vai passar. Vai ter acesso. Tudo bem? Então, vamos lá. Digamos que eu queira permitir que apenas um segmento da rede tenha acesso, então, ao serviço do Squid. Primeira coisa que eu tenho que fazer na linha 1188, então, navegue até a linha 1188, você vai ter todas essas access lists que vão definir localnet. Localnet é um nome. Poderia se chamar Rede do Joãozinho, Subrede 2, não importa. Localnet é apenas um nome, padrão que eles utilizaram e que nós mantemos utilizando. Tudo bem? Vamos lá. Vai estar tudo branquinho, ou seja, tudo habilitado. Eu peguei e desabilitei tudo que eu não quero, ou seja, eu não quero que a rede 10 tenha acesso, a rede 100 não quero, não quero, 172, não quero, não quero FC00 e FE80, e FE80, eu também não quero essas máquinas locais. Eu quero somente, você pode ter múltiplas, nada impede, você vai só, o que? Complementando a access list, se você tiver muitas, a access list localnet, você não é obrigado a ter somente uma rede, você pode ter várias. Eu quero então que essa access list de nome localnet tenha como source a rede 192.168.200.0 barra 24. Somente isso, acabou, acabou. Então, somente esse segmento. Bom, aí você vai ter que navegar na linha 1407 e desabilitar um comentário que vai estar em http access alô localnet. Desabilita esse comentário. E depois, você mantém na linha 1411 7, 8, 9, 10, 11 1411 http access deny all. Muitas vezes, a pessoa brinca disso aqui. Aí permite. Ah, legal. Show. Essa daqui é a 4011. A linha 4011. Aí depois, ah, não, eu quero restringir. Aí ele vem cá, muda aqui e esquece o alô então permitindo no final e aí o permite todo mundo. Tá? Não, então você tem que voltar aqui e marcar deny se você quer que seja negado para todos os outros que não pertencem a localnet. Tudo bem? Tranquilo. Caso eu queira permitir um computador específico assim, então é o IP do computador. Você pode ter mais computadores. Mas aí é restritivo demais, é difícil demais fazer esse tipo de configuração. Mas estou mostrando aqui apenas para que você saiba como que se faça. bom, se você fizer essa configuração como está aqui, até esse ponto, escolhe aqui o escopo que você quer, configura o escopo, reiniciar o SQL, adivinha? Já está funcionando. Já está funcionando. Só que em todos os clientes você terá que configurar então manualmente o proxy. Tá, como que eu faço então para fazer uma configuração mais automática? bom, você vai ter que rever para isso, se você quer colocar DHCP com proxy, você vai ter que rever minha aula de DHCP que vai estar aí na descrição. Tem no meu manual que é grátis. Você pode pegar lá, eu não te peço nem e-mail, você clica e já tem acesso. É impressionante. Então, você pode pegar lá e fazer a configuração do DHCP. Já vou mostrar o ponto em que você vai alterar. Um ponto que você vai alterar. Bom, a desculpa, são dois pontos. Você vai fazer a instalação do Apache 2 e naturalmente do DHCP server como está lá na aula de DHCP. Também tem no meu material e está aí na playlist como instalar o Apache 2. Mas muito simples, basta instalar o Apache 2. Só. Não precisa de PHP, não precisa de nada. Só isso. Você vai navegar com o CD até um diretório barra var www.html. Vai navegar até esse diretório e vai criar esse arquivo proxy pack. Proxy pack é apenas um nome. O nome de um arquivo. Poderia se chamar outra coisa. Mas, padrão, a galera chama desse nome. E nesse arquivo, você vai escrever essas linhas. Preste atenção. aqui é o IP da máquina que está o squid. Esteja muito atento a isso. Aqui é a porta que está lá no squid. Se você alterar a porta do squid, altera a porta aqui. Se você não colocar o IP 192.18.200.1 no teu squid, vai ter que colocar o IP que está aqui. Lá no teu squid, vai colocar aqui. Bonitinho. Acerta esse arquivo. Por quê? Esse arquivo será enviado para todas as máquinas quando elas logarem, desculpe, quando elas solicitarem então dados de conexão, IP, entre outras coisas. Elas vão receber e elas vão se autoconfigurar o proxy. Pegou a jogada? Por isso que esse Apache tem que estar dentro da sua infraestrutura. Por quê? Até então, a máquina não tem acesso a nada. Ela vai conseguir o IP, vai ingressar na rede, vai pedir esse arquivo proxy.pack e pronto. Tudo vai dar certo.